Olha o espinossauro se aproximando, o espinossauro se aproximando, opa! E aqui tem um grupinho de alossauro passando no meio aqui, ó, dando mordida em geral. Deu sair correndo. Ih, tá todo mundo atrás ali. Corre, corre, corre! Vambora! Acelerar! Tá vindo a tropa! Uh, até o espino botou pra correr a galera. Oh, olha aqui, olha aqui! Ei, qual é que é? Aqui, ó, morde, morde! Caraca, atrás de mim! Já mandei ameaça. Opa, tô ficando cansado. É melhor a gente correr pro meio do mato, despistar eles. Tá vindo ainda? Tá vindo. Beleza, eu corri pra cá, ó. He, 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 acelerar! Toda velocidade pra fugir. Agora eu tenho tiranossauro rex aqui, vou tentar dar uma zoadinha nele. Vamos correr aqui, ó, 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 morde. Ih, rapaz, eita! Eu vou dar mais uma mordida, ó, vamos zoar. Aqui a gente tá pra zoar só. O rex não gostou nada, dá pra ver. Ele vai tentar... Caraca, passou muito perto essa. Essa mordida passou perto, hein, rex? Calma aí. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. Aí, ó, tem mais uma mordida. Aí, mordi. Ó, o cara tá indo pra água. Que isso? Tá com medo? Ó, mais uma ameaçada. Eita! Ó, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Aí, 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 aí. Aí, ó, ó. Toma. Mordi. Vou chegar mais perto. Mordi de novo. Mordi. Mordi. É só pra zoar... Ele corre pra água, eu não tô entendendo porque que ele faz isso. Eu nem tiro tanto dano assim, eu sou bem fraco. Não é uma boa ideia tu fazer isso, meu chapa. Não é uma boa ideia. Ameacei ele. Vamos ver. Será que ele vai... Desistir? O cara tá usando... Ele tá com tanto medo que ele tá de costa pra água, pra eu não, tipo, ficar atrás, grudado, né? Covarde! Que isso, cara? Eita, quase, quase. Chegou bem próximo. Uou! Não posso brincar muito também, eu já tô ficando cansado. Ela tá se aproximando. Aí, 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 aí. Quase. Novamente. A gente aqui, ó, tá de cara pro perigo. Ele tá brincando comigo, ó. Ó. Aí. Caiu no bait, caiu no bait. Eu girei pro outro lado, meu amigo. Tá, vamos deixar esse Rex, coitado. Vamos dar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Risadinha. Só uma risadinha básica pra ele. Vambora. Correr. Os alossauros ainda estão gritando lá do outro lado. Eu vim pra esse lado aqui pra ver se tinha alguma coisa pra gente trollar e encontrar esse lá no soro Rex. E, claro, né? A gente tem que zoar bastante. Tem que zoar mesmo esses carnívoros adultos aí que se acham demais. Só porque eles são grandes e é poderoso? Não, não é assim. Não é assim, rapá. Pequeno também é poderoso. E... O que é aquilo do outro lado lá? Não sei. Parece ser um alossauro. Se bem que tinha os alossauros gritando. Tem aquele grupo do alossauro. Que tava por ali ainda. E o Rex tá agachadão lá. Não, ele deitou. Tá, vou ficar de olho nele porque ele pode querer atacar, né? Tipo, querer me zoar. Me trollar. Caraca, acabei de encontrar aqui um alossauro. Mandar amizade. E aí? Tá descansando? É, eu sei como é que é. Eu fiz uma longa viagem também. Cuidado que tá vindo o tiranossauro Rex de lá. E... Tá o grupo da alossauro aqui ainda. Ó, eles foram pras docas agora. Tô contigo. Fica tranquilo. É uma fêmea também. Deitei aqui do lado. Não que eu precise, né? Tem uma carcassinha ali? Pera aí, deixa eu ver o que é aquilo. Ah, não. Não é uma carcassinha, não. O que que tem um matinho aqui isolado? Coitado do matinho aqui solitário. Tá, cadê? Ué? Ué? O Astro Raptor sumiu. Desapareceu. Tava por aqui. Eu escutei o grito. Foi pra cá, ó. Vou dar uns gritinhos. Tá, eu não sei pra onde foi. Desapareceu. Ó, escutei de novo. Foi por aqui, ó. Tá no meio da floresta. Ó, vou dar mais alguns gritos. Ela tá indo pra algum lugar. Ali, ó. Tô vendo. Ia, pá. Tem uns carnívoros aqui. É o grupo da Alossauros. Nossa, é aquele grupinho da Alossauro. E acabou de eliminar. Ameacei. Eliminou a nossa parceira. Ué? Opa! Qual é que é? Mandei ameaça. Eliminou a nossa parceira. Ela tá aqui caída. Tá ali, ó. Derrotada. Opa! Vão fugir. Vão fugir. Vão fugir. E tá me expulsando. Tá, tudo bem. Já fui embora. Tá, vamos correr pro litoral agora. Sério, não tem como ficar perto desses Alossauros. Eu acho que é melhor mesmo a gente ficar por aqui na praia. Local mais seguro. Não que seja muito seguro, mas... Mais do que na floresta que tá cheio de Alossauro agora. Tentando pegar a gente. Tudo com raiva, né? Porque a gente deu uma mordida antes. Faz tempo. Mas olha só, um casal de Triceratopsis tá vindo na minha direção. Pelo menos um tá vindo. O outro tá no meio do mato lá. E aí, manda amizade. Amigo. Ó, manda amizade. Tá vindo ali um Paxifalossauro? Eu acho que é um Paxifalossauro. E aí? Amiguinho. Deu uma coçadinha aqui. Pera aí. Aí, pronto. E ó, Paxão. E aí também. Manda amizade. Tudo bem, podem ir pra lá. Mas cuidado, hein. Já aviso. Tô vendo o Acrocantossauro lá no meio da floresta. Não sei se ele tá esperando alguém. Mas ele tá lá. Aguardando. Paradão. Tô aqui com uma carcassinha. Olha só, já dei umas mordidinhas nela. Nem tô mais com fome. Tem umas moscas aqui em volta. Na verdade, vamos se virar aqui, ó. Vou dar umas mordidas. Só pra garantir, né? Só pra deixar realmente 100%. Legal! Aí, umas mordidonas e já era. Perfeito, tá bom. Eu até vou ter que recuperar agora a nossa estamina. Porque a gente tá cansado. É curioso a gente vir aqui nas docas e não ter nenhum Uta Raptor. Tem nada aqui, como vocês podem ver. A gente tá meio que sozinhos neste local. Que geralmente é a base de vários tipos de dinossauros. Não só Uta Raptores que realmente usam isso aqui como território deles. Por causa dos containers que eles podem ficar em cima. Mas também, geralmente, tem outros dinossauros aqui, né? Grandes até. É verdade. Enfim. O Acro saiu de lá. E os Trikes já foram embora. O Pac também. E agora a gente tá aqui. Sozinho. Com a carcassinha. Pelo menos eu consegui encontrar essa carcaça, né? Senão eu ia falecer de fome. Até conseguir caçar alguém. Porque, sério, a gente é muito fraco. Na moral. Só serviu mesmo pra pegar peixe. E é isso aí. Ih, rapaz. Tá ficando escuro. Escutou o tiranossauro Rex ao longe. Mas tranquilo. Vamos correr pro meio da floresta agora. Daqui a pouco eu vou ter que ligar a Night Vision. Para poder enxergar alguma coisa. Já vamos correr aqui pro laguinho que tem aqui do lado. Tem uma pedrinha que a gente pode tomar água. E a gente pode ficar por ali até. Porque fome a gente não vai precisar mais. Até porque a gente comeu uma carcaça agora há pouco. Então a gente tá suave. E aqui tá o laguinho já. Caraca. Super próximo. Chegamos aqui. Já vamos tomar uma água. Eu tô pensando em subir essa pedra. De repente dá pra subir. É mais seguro, né? Claro. Mas eu vou ter que fazer uma coisa aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Aqui, aqui, aqui. Foi. Yeah. Consegui. Caraca. Cheguei aqui, ó. Rei da colina. Muito bom. Vamos dar mais um pulinho. Perfeito. Agora a gente deita e fica por aqui. E a gente fica vigiando, né? Pra ver se vai vir alguma coisa. Que a coisa a gente trola, né? Continua trolando como a gente tava fazendo antes. Mas, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Espero que realmente vocês tenham gostado. E a gente vai ficando por aqui com a nossa vida de zoador austro-raptor. Austro-raptor fêmea. Até poderia colocar o ninho, mas, infelizmente, a gente não tem, né, companheiro. E aquela companheira que a gente encontrou foi eliminada. Foi morte instantânea. Trágico. Trágico. Opa. Acabei caindo aqui, mas não tem problema também. Tá bem tranquilo agora. Vou ter que ligar Night Vision, até porque eu já não tô enxergando mais nada. Vou entrar no meio do... Alossauros. Tô por ali. Ai, ai. Corre, corre, corre. Vamos entrar pra cá e se esconder. Mas é isso, então. Valeu. Até mais e tchau. Fica aqui mesmo. Aí, pronto. Escondidão. Camuflado. Fui. Mas olha só aqui. Consegui chegar no reino dos dinossauros. Tô chegando perto daquele grande grupo. Tem o Teresinosauro aqui junto com o filhotinho. Eu acho que, possivelmente, eles não vão deixar eu chegar perto daquele filhote de Diablos Feratopsis, mas eu vou tentar. Tá. Vamos lá, nadando aqui, bem tranquilo. Teresinosauro aqui. Ó, o Shanti já me viu. O Shanti já tá dando uns gritos ali, ó. E aí? Amizade? Passar correndo no meio aqui, ó. Eita, eita, eita. Não, não fizeram nada. Tá suave. Ó o carninho aqui, ó. E aí, carninho? Deu uma mordida nele. Epa! Caraca, força do carno, véi. Fui trollado por ele. Agora sim, valeu. Humilhado pelo carnotoro filhote. Fui trollado por ele.